O presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais, Paulo Castelo Branco, explica Assim como no passado, neste ano, o propósito com os investimentos das indústrias é melhorar os negócios do mercado interno. Estão entre as principais escolhas a aquisição de máquinas ou equipamentos novos, 75%, além de manutenção e atualização de máquinas, 68%, após passar pela turbulência da pandemia. Em 2021, a gente sentiu que o mercado já começou num novo patamar, já tinha superado um pouco daquele trauma de 2020, e as coisas começaram a entrar num ritmo das empresas que tiveram esse congelamento nos investimentos em 2020 tentarem colocar o seu budget de investimento pelo menos num patamar melhor. Em 2020, com o início da pandemia na China, os investidores do setor tiveram muitos problemas com a parte logística internacional. Começou a atrasar muito a cadeia de supply internacional e isso fez com que também os fretes logísticos aumentassem muito. Quando eu falo muito, é muito mesmo. Chegou a custar 8, 9, 10 vezes mais um container que custava 1.500 dólares, 1.200 dólares, começou a passar a custar de 8, 9, 10 mil e em 2021 chegou a 15 mil. De acordo com o Paulo, muitas empresas de varejo importavam produtos manufaturados acabados de baixo valor agregado, direto da China. Ao chegar no Brasil, muitos colocavam sua própria marca ou montavam algum componente e vendiam no mercado. Com esse aumento logístico grande do frete, isso inviabilizou muita coisa, muita coisa. Por quê? Porque você tinha que, um produto que às vezes vinha dentro do container, o frete começou a custar mais caro do que o produto. A gente sabe porque mesmo com as máquinas, que tem um valor agregado um pouco mais alto, aconteceu muito isso. Empresas que trabalham com uma certa linha têm habitualidade de importação. Trabalham com três estoques, um que já está na empresa para atender os clientes, um estoque está no mar em viagem e o terceiro é o que está lá nas fábricas, principalmente na Ásia, produzindo. Então, o empresário precisa ter três vezes o estoque para poder ter abastecimento constante. Com as paradas dos portos em função da pandemia, não se tinha mais prazo garantido. Por isso, houve desabastecimento do mercado, tanto no produto manufaturado quanto nas máquinas. 95% dos mercados dependem de componentes internacionais. Essas dificuldades acenderam um alerta. Eles perceberam o quê? Que perderam muitas vendas. A exemplo do mercado automobilístico, você viu que perdeu no ano passado coisa perto de 150, 200, até só fala 200, mas é mais, 300 mil carros deixaram de ser vendidos por falta de componente. Este ano, já estavam falando há dois meses atrás de 150 mil carros. O pessoal percebeu que ficar dependendo de fornecimento de componente vital importado é um ponto de fragilidade muito grande. Então, à medida do possível, as empresas começaram a desenvolver fornecedores aqui no Brasil que pudessem suprir essa necessidade. E isso fez com que o mercado de máquinas acelerasse para produzir peças para diversas áreas, implemento agrícola, construção civil e também automobilística, para poder abastecer o mercado. Tudo que você importa, você terceiriza o emprego. Você está dando emprego para o país onde você importa. Os planejamentos estratégicos, tudo que você vê hoje nas empresas, elas enxergam suprir toda a necessidade que tenha, ou as brechas de necessidade que tenha, para poder nacionalizar produtos.